Importante a gente destacar, você em casa deve lembrar, que durante as buscas pelo Lázaro, algumas pessoas ali da região se dispuseram a dar recompensa em dinheiro para quem ajudasse a capturar o serial killer. Estão lembrados disso, né? Mas no final das contas, quem pegou foi a polícia. Acontece que o advogado do caseiro, o funcionário do fazendeiro Elmi, aquele homem que acabou entregando que o Lázaro estava sendo ajudado, esse advogado quer pegar o dinheiro da recompensa para o cliente dele. Fala, Kátia. Exatamente. Ele enviou um ofício para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás perguntando sobre a participação do Alain, se ele realmente ajudou, se as informações que ele deu e também ele participou ali das buscas, né? Ajudou de alguma forma a capturar o Lázaro. E aí, com esse ofício, agora ele quer exigir as recompensas que foram oferecidas. Teria sido oferecido primeiro R$ 100 mil por um fazendeiro aqui da região e depois R$ 50 mil por uma construtora. Só que um detalhe, Malta, pode ser fake news. Ele ainda vai precisar investigar se realmente existe essa recompensa ou não, mas vamos ouvir o que disse o advogado do Alain. Desde sexta-feira, quando foi posto em liberdade, ele não voltou para casa. Ele ficou junto aos policiais, mesmo sendo um homem livre, colaborando com as investigações. Então é por isso que a defesa pede essa informação para a Secretaria de Segurança Pública para que, caso a participação dele tenha culminado na captura do senhor Lázaro, nós possamos requerer eventuais recompensas que foram divulgadas.